Quando faz amor Isso é amor Uma dor de mentira Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa que o amor é do seu jeito Coração quebrado e o olho inteiro Amar assim Já vai dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa que o amor é do seu jeito Coração quebrado e o orgulho inteiro Amar assim Já vai dizer adeus Jamais dizer adeus Já não é mais Viver assim Viver assim A se morder de amor Oh, 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 oh Aqui é assim Tapa na cara Puxando o cabelo Bom dia de amor Acústico e mais na luz Marcelo Gabriel Apaixonado como nunca Nunca Nunca